Música Olá pessoal, vamos baixar hoje o software 4NEC2. É um software que iremos utilizar nos estudos de sistema de comunicação para o estudo da propagação de ondas eletromagnéticas e o estudo das antenas. Esse software é completamente gratuito, ele tem ferramentas 2D e 3D de estilos de antenas, das geometrias mais conhecidas, e podemos aí fazer modelagens de antena e verificar também a propagação das ondas eletromagnéticas. Nesse site nós temos aqui fóruns, temos editoriais. Bom, vamos baixar o software. Desloque aqui a nossa barra da janela até o fim da página e vamos selecionar. Nós temos dois tipos aqui de possibilidades de instalação. Nós temos o arquivo que instala no computador e temos aqui um outro arquivo executável, onde não é necessário a instalação no seu computador. Vamos selecionar esse primeiro arquivo e fazer a instalação no computador. Vejam que é um pacote, é um arquivo pequeno, não tem aí, não ocupa um espaço tão grande. Vamos lá, vamos abrir e fazer a instalação. O arquivo está zipado, está compactado, vamos descompactá-lo. Vamos extrair para uma pasta. Abra a pasta descompactada. E vamos agora dar um duplo clique em setup. Vamos iniciar a instalação do software 4NEC 2. Vamos permitir aqui na instalação. Selecione next. Escolha aí um arquivo aí no browser. Vamos deixar na unidade C. Selecione next. Aqui ele está falando que já existe. Eu vou instalar novamente, porque eu já tinha o arquivo instalado. Vamos clicar aqui em sim. No caso de vocês, não é necessário. Vamos criar aqui um atalho, né? Nossa área de trabalho. Next. Selecione install para iniciar a instalação do software. Pronto. Agora é só selecionar next novamente. e finish para finalizar a instalação. O software já vai abrir. Vejam só. Está abrindo. E vejam aqui. Nós temos aqui a possibilidade de rodar em Windows 7, 8, 10. Ok? E aqui nós temos aqui as janelas de ferramentas. A de geometria. A janela principal com vários recursos. Nós temos aqui também outra janela mostrando diagrama de irradiação do sinal eletromagnético. Veremos melhor isso nos próximos vídeos. Aqui nós temos um recurso 3D. Vou selecionar só para mostrar um pouco para vocês. Está carregando. Vejam. Podemos colocar aqui uma estrutura em que possamos ver a propagação das ondas eletromagnéticas propagadas pela nossa antena em 3D. Vejam só que bacana, que interessante. Está ok? Tem vários tipos de estruturas para podermos explorarmos aqui a nossa propagação, as nossas antenas e estudos de sistema de comunicação. Está ok, pessoal? No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre as ferramentas que este software permite para o desenvolvimento dos nossos estudos. Até mais, pessoal! Tchau! 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 Tchau!